Ah, gente, tá ótimo isso aqui, mas tá na minha hora. Eu preciso ir embora mesmo. Ah, eu tava pensando em pegar um cineminha. Não quer me fazer companhia? Ô, Santana, não dá. Amanhã eu dou aula muito cedo, hein, cara. Depois ainda tenho de pensar em umas questões pra colocar na prova da semana que vem. Ah, é, tá. Bom, então eu vou sozinha mesmo. Bom, eu já vou indo, Santana. Prazer, hein? Muito bom, muito bom. Vê se volta logo e sai dessa gripe, né? Ah, inclusive os alunos estão preocupados com essa tua gripe, viu? Eles querem saber se não é a tal da pneumonia asiática que tá dando por aí. Vira essa boca pra lá. Pode falar que eu volto logo. Ah, assim Deus quiser. Foi ótimo. Muito bom vocês terem me vindo aqui. Fazer essa surpresa, viu? Uma surpresa com o Goethe. O que tal, Vátima Santana? Me sentirão muito bem. Apareça no céu. Muito bom. Tchau, foi ótimo. Tchau, Tietchan. Tá. Queira Santana, ó. Olha, adorei te ver bem. Continua assim, tá? Se cuida, hein? Também adorei a surpresa. Tietchan. Tietchan. Tchau, tchau. 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 Amém.